Olá, bem-vindo meu amigo, minha amiga. O objetivo desse vídeo é apresentar-lhe como ganhar dinheiro com a Duterra através do seu generoso plano de compensação. Mas antes de tudo, deixe-me explicar algumas coisinhas. PV significa volume de produto. Todas as comissões são baseadas em um sistema de pontos chamado PV. PV tem um valor diferente por cada produto, mas pode equivaler a um dólar por ponto. WA significa defensor do bem-estar. Esse é o nome da Duterra para seus distribuidores. LRP é um programa de recompensas de fidelidade. Ela é a encomenda automática mensal de produtos. Um pedido de pelo menos 100 PVs, aproximadamente 100 dólares. Você líder, esse programa garante todos os bônus por equipe, além de descontos extras a partir de 3 meses de fidelidade. Esses pontos podem ser trocados por produtos, podendo chegar a 30%. Não é fantástico? Se até o dia 15 do mês o seu PV for de pelo menos 125 pontos, você ganha inteiramente grátis o produto do mês, sendo um produto diferente a cada mês. Existem quatro maneiras básicas de ganhar dinheiro com a Duterra. Primeiro, bônus de varejo. Segundo, bônus de início rápido. Terceiro, bônus poder de 3. Quarto, bônus unilevel. Bônus de varejo. Você compartilha os produtos da Duterra através de uma loja virtual personalizada e gratuita. A Duterra se encarrega pela cobrança e entrega dos produtos em todos os países que ela opera. E pelas vendas geradas a partir da sua loja virtual, a Duterra lhe paga um bônus de 25%. É só divulgar seu link. Bônus de início rápido. Bônus pago semanalmente. Para cada novo distribuidor que você cadastrar, a Duterra vai pagar para você 20% de tudo que eles comprarem nos primeiros 60 dias. Os bônus de início rápido são pagos em até 3 gerações. Exemplo, digamos que você cadastrou a Carla como a nova WA e a Carla cadastrou o Pedro e o Pedro, por sua vez, cadastrou a Luísa. Você ganhará 20% sobre as compras da Carla, 10% sobre as compras do Pedro e 5% sobre as compras da Luísa. Considerando os 3 níveis, o bônus de início rápido pode chegar a 35% sobre as compras dos primeiros 60 dias das pessoas que você recrutou e os 2 níveis que eles recrutaram. Realmente incrível esse bônus! Bônus poder de 3. Se você cadastrar 3 contas que mantenham no mínimo 100 PVs em sua linha de frente, e se o total de sua movimentação mais a movimentação da sua linha de frente for pelo menos 600 PVs, a Duterra lhe paga um bônus de 50 dólares, aproximadamente 170 reais. Agora, se você ajudar a sua linha de frente a fazer o mesmo por isso, você ganhará um bônus de 250 dólares, aproximadamente 855 reais. E por último, se você ajudar a equipe deles a fazer exatamente a mesma coisa por isso, você ganhará um bônus de 1.500 dólares, ou seja, mais de 5.130 reais, com apenas 40 pessoas ativas consumindo uma média de 150 dólares. Observe como é simples. Você ganha 50 dólares em seu primeiro nível. Você ganha 250 dólares em seu segundo nível. Você ganha 1.500 dólares em seu terceiro nível. Esse bônus é surreal! O principal bônus da Duterra é simplesmente espetacular. Ele é generoso e único. Bônus Unilevel. Você ganha um aumento na taxa de comissão a cada nível até o sétimo nível a partir de 60 dias de início. No primeiro nível, você ganha 2% e ganha mais dinheiro a cada nível até chegar a 7% no sétimo nível. A maioria dos outros planos começa com porcentagem alta no início e, ao se aprofundar, a porcentagem diminui. Então, você ganha menos onde justamente tem mais pessoas consumindo, ou seja, menos dinheiro no seu bolso no total. Mas com o plano da Duterra, você ganha o máximo onde sua rede realmente é grande e consome mais. Então, se compararmos o plano de outra empresa com o plano da Duterra, contendo o mesmo tamanho de equipe, os mesmos níveis e o mesmo volume de consumo constatamos. Quando você chegar ao sétimo nível, você estará ganhando 20 mil dólares a mais. Isso é muito dinheiro e não acaba por aí. O plano da Duterra é construído por compressão dinâmica. Isso significa que você apaga em sete níveis verdadeiros de consumo ou venda. Isso quer dizer que, se alguém não comprar em sua organização, os níveis abaixo dele subirão e preencherão os espaços para que se tornem sete níveis verdadeiros. Resumindo, o plano Unilevel da Duterra é crescente conforme o nível e sua compressão dinâmica pula os níveis inativos, lhe garantindo ganhos generosos e únicos. Por isso que a Duterra tem uma retenção de 65%, que é seis vezes maior que a média nos Estados Unidos, o que significa que após você construir o seu negócio, você terá segurança e estabilidade, tudo isso ajudando pessoas com produtos que elas querem e abençoam suas vidas. E agora apresentamos o plano de compensação do Terra, um plano muito simples de desenvolver. É importante citar que com um PV de apenas 100 pontos e apenas seis linhas de patrocínio, você chega ao topo no plano de carreira. Além dos bônus citados anteriormente, conforme você vai escalando o plano de carreira da empresa, ou seja, você começa a formar a sua equipe e ajudá-los a ter resultados e tornarem-se líderes, você passa a ganhar um novo bônus, chamado Bônus Liderança. É um bônus mensal pago a partir da graduação Silver. 6% do faturamento global da empresa é transformado em bônus de participação sobre os resultados da Duterra. Quanto mais a empresa fatura, maior esse bônus. Conforme pode observar no slide do plano de carreira, um Silver tem três elites em sua equipe, totalizando aproximadamente 90 pessoas ativas, com um ganho superior a R$ 7.200 mensais, e já começa a participar dos lucros da empresa e, conforme sobe de nível, aumentam as cotas de participação no lucro. Ajudando três líderes a alcançarem o nível de Premier, você chega ao nível de Gold, totalizando aproximadamente 150 pessoas ativas, com um ganho superior a R$ 15.000 mensais. Fantástico, não é mesmo? Mas ainda não acabou. E para fechar com chave de ouro, bônus especial para os líderes Gold fundadores. Será concedido um bônus exclusivo de 1% do faturamento Brasil para os 30 primeiros Gold no Brasil. Esse bônus será pago anualmente. Para você ter uma noção do que é esse bônus, o cheque de um Gold fundador nos Estados Unidos é aproximadamente R$ 350 mil, aproximadamente R$ 1 milhão anuais. Esses são nossos uplines, Rob, Rick, Dani e Thiago, pioneiros aqui no Brasil. Faça parte de um time vencedor. Posicione-se agora mesmo!